Música 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 minha cara é um palco você está lá para o rio eu vou ouvir 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 Então, eu vou entrar na escola, então eu vou entrar em uma aula. Não falo de lá, não falo de lá. segue o meuむ ajo a lei de lutar uma é lá o amor . . . Não, 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 não. . . . . . . o 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